Bom dia para todos, aqui está o Panorama do Estádio Municipal Clarací da Mata Fonseca. A equipe do ASA já está em atividade, já está usando o estádio para fazer seus treinamentos. E está aqui, o povo quer ver, o povo fica pedindo para ver aqui essas arquibancadas novas, quase prontas, faltando pouca coisa para terminar, acabamentozinho, mas uma visão maravilhosa, viu? Então, aqui, para todos, matar a saudade dos jogos da agremiação esportiva Arapiraquense, estádio Guarací da Mata Fonseca, agora, com a gestão do nosso prefeito, Luciano Barbosa, isso aqui vai ficar uma maravilha. Luciano Barbosa, está assumindo agora a prefeitura, e vai dar continuidade aqui às reformas do Municipal. Aí o Panorama, fiquem todos com Deus, tenha um bom dia, Gramador, verdinho, sendo tratado, cortado, uma maravilha. Tchau!